Eu jogo desde pequeno e pra mim, cara, é incrível o Zelda, porque é um jogo que tem muita exploração, muita aventura. Toda vez que eu pego pra jogar um jogo da franquia, eu sinto aquela energia. Até especialmente nos momentos de baixa emocional, jogar da Legend of Zelda pra mim foi essencial. Toda vez que eu jogo um Zelda, eu me sinto transpassado pra aquele mundo mágico de Hyrule. A história desse game é única, porque trata de origem. Eles colocam vários elementos super importantes que refletem em outros jogos da franquia. Como é que surgiu a Master Sword, como é que surgiu a lenda da história. Eu sinto uma sinergia melhor entre o Link e a Zelda nesse jogo. Porque a história de Scott Sword não é simplesmente um menino que acorda e a princesa está em apuros, ele precisa lá salvar, sem nem ter relacionamento com ela nenhum, só pra ele ser outro predestinado, não. Ali eles são simplesmente amigos de infância, o que torna tudo muito mais interessante e rola um romancezinho ali. Jogar com o Joy-Con tem sido uma experiência muito positiva, porque eles são muito mais leves do que o emote. Então você poder fazer os movimentos, a resposta dos movimentos do jogo é muito mais rápida. E na verdade o ponto forte desse jogo são as Dungeons e as Lutras contra as Chefs. Quando você olha pro level design e olha pros itens e vê como a combinação deles é perfeita pra você avançar na história e resolver puzzles, isso realmente é de tirar o chapéu. Gosto do besouro e gosto do chicote, pra mim são os meus favoritos. Principalmente o chicote usando o sensor de movimento. E a própria forma com que os itens vão evoluindo e se tornando ainda mais úteis é feita de uma forma muito inteligente e o mesmo item fica divertido ao longo de toda a jornada. O som produzido pela harpa nesse game é realmente emocionante. A trilha sonora não merece menos do que 10 nesse jogo. O Ballad of the Goddess, com aquela, sabe, você sente aquela jornada do herói ali começando, sabe, quando você escuta essa música. Em 2011, inclusive, quando a Nintendo lançou, ela até vendia o jogo com uma edição especial com bônus disc. O meu irmão ia trabalhar todos os dias ouvindo aquelas músicas no carro. É a trilha sonora que eu mais gosto de todos os jogos. Cara, os bosses desse jogo são muito legais. Eu gosto do Tantalus. Poder enfrentar o Coloctus, eu sempre fico esperando. Quando eu jogo Zelda Skyward Sword, eu fico ansioso pra chegar nessa parte. Eu gosto muito. É basicamente uma estátua de ouro que tem vários braços. Aí você encontra o boss e sabe que você tem que descobrir um ponto fraco e usar o item que você acabou de pegar na dungeon. Era o que a gente precisava. Breath of the Wild trouxe muita liberdade e muita coisa boa pra franquia. Mas Skyward Sword conseguiu trazer o melhor no quanto se trata da fórmula clássica de Zelda. Eu realmente fiquei muito feliz em reviver toda essa história e com certeza vou jogar muitas e muitas vezes.